Uma ótima noite a todos vocês que acompanham o nosso canal, que acompanham o Rota da Notícia. Estamos aqui mais uma vez trazendo notícias atualizadas, verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília no governo Bolsonaro. Dória é descoberto, mega escândalo envolvendo a vacina explode em Brasília. Ninguém esperava isso. Eu vou trazer todos os detalhes para você, mas antes, por favor, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Deixe seu like, deixe seu comentário, clique no sininho para receber nossas notificações e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para que outras pessoas também possam ficar bem informados. Sem mais demora, vamos à notícia. Dóssiê Dória, Partido Comunista Chinês e vacina obrigatória. Dória está alugando, está vendendo o nosso país para os chineses. Dória, talvez o maior agente do Partido Comunista Chinês em atuação no Brasil, conseguiu ser o porta-voz dos governadores do país na mesma bandeira pró-China e organizou reuniões como se fosse o presidente da república. Eis alguns dos assuntos tratados no incrível e revelador dossiê feito pela revista Verdade que promete chocar o país com revelações extraordinárias e jamais vistas em toda a mídia global. Capachos da ditadura asiática, vacina no ozônio do paulista é refresco. Mandetta e Maia, embaixadores chineses, tudo isso uma ilusão de Dória com seu Partido Comunista Chinês. Olhe o que Dória e as farmacêuticas estão querendo fazer. Farmacêuticas querem proteção legal para os efeitos colaterais das supostas vacinas contra esta pandemia. Uma das estratégias para isso é tornar obrigatória a vacinação o mais rápido possível. Assim, elas, as farmacêuticas, alegarão ter sido atropeladas pela pressa dos governos. Os tiranetes montados em retroescavadeiras televisivas, ou seja, as grandes mídias garantem a solução e a eficácia da suposta vacina que sequer existe contra esta pandemia. E quem fizer algum questionamento será banido, será culpado. Eles e seus sicários não têm pudor de fazer ameaças, inclusive de prisão, a quem se negar a tomar a vacina. O que nós vemos são farmacêuticos querendo proteção legal contra as reações adversas da vacina. E por que eles querem esta proteção? Porque eles sabem que algo não está certo, algo tem de errado contra esta vacina. Olhe o que Bolsonaro fala sobre as vacinas também. Ele disse no dia de hoje. Acompanhe. O jornal lá de fora publicou uma notícia bastante promissora para a vacina de Oxford. São várias empresas, universidades que estão aí buscando a vacina para o Covid. O que a gente tem que fazer aqui é não querer correr, não querer atropelar. Não querer comprar dessa ou daquela sem nenhuma comprovação ainda. E a gente aguarda, logicamente, para melhor falar sobre esse assunto, a publicação disso em uma revista científica. Mas hoje vou estar com o ministro Pazueiro da Saúde para tratar desse assunto. Porque temos uma jornada pela frente onde parece que foi judicializada essa questão. E eu entendo que isso não é uma questão de justiça. Isso é uma questão de saúde acima de tudo. Não pode um juiz decidir se você vai ou não tomar a vacina. Isso não existe. E o que nós queremos é buscar a solução para o caso. Agora, pelo que tudo indica, né? Todo mundo diz que a vacina que mesmo demorou até hoje foram quatro anos. Eu não sei por que correr em cima dela. Eu dou a minha opinião pessoal. Não é mais barato nem fácil investir na cura do que até na vacina. Ou jogar nas duas. Mas também não esquecer a cura. A cura aí... Eu, por exemplo, sou um testemunho. Eu tomei hidroxicloroquina, outros tomaram ivermectina, outros tomaram anita. E deu certo. E pelo que tudo indica, todo mundo que tratou precocemente com uma dessas três alternativas aí, foi curado. Posso fazer uma oração para o senhor, presidente? Posso fazer uma oração para o senhor? Eu peço o mais rápido possível, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano El Shaddai Adonai e Avete Sevaol, em nome de Jesus e Yeshua Hamashiach, pelo sangue da Aliança Eterna, que cubra o presidente Jair Messias Bolsonaro e tudo que envolve Brasília, nossa nação, que caiam por terra os inimigos de Deus. Porque Brasília, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Envia anjos poderosos com o arcanjo Miguel para proteger, guardar a vida do presidente, sua esposa, sua família toda. E o nosso Brasil abençoa as nações que estão aliançadas com o Brasil, Israel, os Estados Unidos e outros. E dar a vitória nesse dia em tudo que o teu filho vai fazer, em nome de Jesus. Senhor, pessoal, parabéns, parabéns, presidente, parabéns. As portas estão abertas em Minas Gerais, que o senhor... São Joaquim de Vicas, venha nos visitar. Presidente, uma foto aqui. Outra? Vou pegar uma novela. Não pode acabar em beijo a novela. Aqui, pronto, está aqui. Deixa eu ver se saiu aqui. Saiu, saiu. É isso aí, pessoal. Bolsonaro, mais uma vez, aí falando que não pode ser judicializado esta questão da vacina. Eles querem obrigar, mas Bolsonaro está firme no seu propósito em não deixar os brasileiros serem cobaia desta vacina. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, peço por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, clique no sininho para receber nossas notificações e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para que outras pessoas também possam ficar bem informadas. Então, todos vocês, uma excelente noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.